E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero lembrar a você que todo o meu trabalho só é possível graças ao seu apoio. Sempre leia na descrição dos vídeos quais são as formas disponíveis para apoiar o meu trabalho e também não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos e de deixar o seu comentário. Ah, e agora a gente também tem a opção de você, se quiser e puder, se tornar membro do canal. E também é muito importante que você saiba que nós sempre temos aqui algum curso que é produzido para financiar o trabalho no canal. No momento eu estou trabalhando no curso Shell Script Descomplicado. O link também está na descrição do vídeo e vale a sua visita, ok? Como eu já avisei no começo da série, a intenção é aprender Emacs, então Emacs Lisp, portanto, vai poder acompanhar essa série quem tiver o Emacs instalado. Eu estou usando o Scratch Buffer, que é um buffer de rascunho, vamos chamar assim, do próprio Emacs, porque ele já é um buffer que é aberto no modo Emacs Lisp. Então, aqui ó, inclusive tem embaixo, ó, Lisp Interaction. Mais especificamente, aqui nos nossos exemplos, eu estou usando o Emacs no terminal para que eu possa fazer a ampliação do texto de forma completa, tanto do que eu digito no buffer, quanto aqui embaixo no mini buffer e também na mode line, porque isso vai facilitar para vocês. Deve dar uma pequena diferença em relação ao Emacs aberto na interface gráfica, mas nada que comprometa a qualidade do nosso estudo. Quando eu estou aprendendo uma linguagem nova, é claro que eu vejo assim, eu dou uma passada geral sobre alguns tópicos importantes, como criar variáveis, como realizar certas operações aritméticas, tipos de dados. Essas coisas são muito importantes. Agora, a gente está trabalhando com uma linguagem, a gente está aprendendo uma linguagem que existe especificamente para manipular o Emacs como um todo, tanto naquilo que é escrito num buffer, naquilo que está em buffers, quanto a própria interface do Emacs. Então, isso tudo vai ser feito através daquele princípio que eu falei lá atrás, de que tudo isso que realiza alguma coisa, fará isso através da avaliação de funções. Então, o conceito mais básico que eu preciso entender aqui no Emacs Lisp é como eu crio funções e, aí voltando ao que eu ia dizendo, quando eu estou aprendendo uma linguagem nova, a primeira coisa que eu quero ver é como que eu escrevo alguma coisa com essa linguagem, como que eu leio dados com essa linguagem, como recebo principalmente strings com essa linguagem e, daí, eu posso criar uma certa interatividade com os meus códigos mais básicos, mais iniciais. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje aqui. Bom, para definir funções, a gente utiliza uma das formas da linguagem, que é a forma especial, Defun. Defun é Define Function, é bem simples. E uma das coisas legais aqui para aprender o Emacs Lisp é que você tem ajuda de tudo quanto é lado. Se você fez aí a sua configuração de modo a ter um autocomplemento ou alguma informação de autocomplemento, veja que você tem ali várias dicas de como são os complementos, de quais são os possíveis complementos. Agora, principalmente, se você acompanhou aqui a série sobre a configuração do Emacs do zero, você deve saber que a gente configurou para que essas definições, esses complementos, apresentassem uma janela de... que seria equivalente à janela de informações sobre cada uma das funções disponíveis, de cada um dos elementos possíveis de serem completados. Aqui no terminal, eu não tenho essa janela, mas a gente ainda assim pode obter informações sobre formas, funções, sobre símbolos de uma forma geral. Tá certo? Bom, aqui o Defun aparece ali no final e tal, e eu não tenho essa janelinha para mostrar dinamicamente as informações sobre o símbolo. Mas, de qualquer modo, eu quero lembrar que a gente no Emacs também tem ajuda sobre tudo que a gente quer fazer, praticamente, com aquele atalho CTRL-H, o prefixo CTRL-H, e daí eu, na sequência, digito o que eu quero saber. Por exemplo, Defun, apesar de ser chamado de forma, não deixa de ser uma função. Então, eu vou apertar a tecla F, de função, descrever função, como aqui embaixo eu tenho já a ajuda configurada no meu Emacs. Então, eu vou teclar a letra F agora, e aí eu tenho uma lista de possibilidades. A padrão é aquela onde o cursor no buffer estiver posicionado. No caso, estava posicionado na palavra Defun, e, portanto, se eu teclar Enter aqui agora, eu terei a descrição dessa função. Se eu quiser encontrar qualquer outra coisa, posso simplesmente digitar, porque eu tenho aqui aquela busca fuzzy das possibilidades, mas é exatamente o que eu quero saber. Qual é a definição, quais são as definições da função ou da forma de Fan. Se eu teclar Enter agora, aqui nesse buffer temporário, aparece aqui, que Defun é uma macro em Lisp. Então, Lisp macro. Beleza, mas o mais importante, olha só, é o que está dizendo aqui sobre o Defun, que é a assinatura, ou a estrutura dessa função. Vamos simplificar as coisas. É a estrutura da função. Veja, eu venho com a palavra Defun, eu preciso informar um nome para a minha função, preciso, obrigatoriamente, informar uma lista de argumentos, veja que lista aqui é no sentido da linguagem Lisp, e, opcionalmente, eu posso ter uma DocScreen, DocString, que é basicamente uma String que vai gerar uma documentação exatamente como essa aqui, a gente pode experimentar, eu já fiz esse exemplo em outros vídeos, e outras variáveis, outros argumentos opcionais que estão descritos aqui embaixo na documentação, e, obrigatoriamente, depois disso tudo, o corpo da função, que é onde a gente vai escrever o código. Declis, vamos ver o que nós temos aqui nas opções, o que são esses Declis e Interactive, aliás, Interactive eu sei o que é e eu vou mostrar para vocês, mas esse DSL, por exemplo, eu não sei o que é. Então, vou passar para a janela, e eu vou aqui, ver se, aqui ó, está dizendo que DSLs são listas de elementos na forma de propriedade e valores. Então, não é assunto para agora, e a gente vai ter oportunidade de brincar também com isso. Mas, enfim, esse buffer temporário, a gente fecha teclando que, simplesmente, é bem simples, tá? Até aqui, o que a gente tem é apenas a invocação ou o nome daquilo que a gente vai executar, da função, basicamente, tá? É o nome da função que a gente vai chamar, que é Defun, ou, no caso, a macroforma especial Defun. E o código que eu vou, desculpe, e a função que eu vou criar é aquela mais básica de todas. Não tem o tal do Olá, Mundo? Aqui, no canal, a gente usa o Salve Simpatia. E é exatamente o nome dessa função. A função vai se chamar Salve. Esse nome da função é aquilo que a gente chamou, já, quando estava papiando sobre a estrutura básica da linguagem, de símbolo. Isso aqui é um símbolo que eu estou criando. Esse símbolo é um nome. Um nome que está associado, agora, a partir da avaliação do Defun, a uma função. Ok? Assim que eu avaliar esse Defun, eu terei um símbolo, que é o nome de uma função. Bacana! Eu sou obrigado a escrever uma lista de argumentos. E olha que ali embaixo, olha aqui, no Minibuffer, eu tenho já uma ajuda sobre como escrever a minha função. Tá vendo? Enfim, como essa função não vai receber argumentos, eu vou utilizar uma lista vazia. Uma lista vazia é basicamente abre e fecha parênteses. Bom, eu poderia continuar escrevendo tudo numa mesma linha, mas o mais habitual, o mais comum, é a gente escrever o código em Elisp, indentando aqui os elementos dessa lista que vai corresponder à definição da função. Então, agora, eu posso fazer duas coisas aqui, essencialmente, eu posso escrever uma docstring, que é para documentar a minha função, ou então, já partir para o corpo da função, enfim. Eu vou criar a docstring, primeiro por uma questão de hábito, e segundo, para você ver o resultado disso. Então, entre aspas, que é assim que a gente escreve strings no Elisp, eu vou escrever um simples salve simpatia. Existem certas convenções que precisam ser obedecidas aqui nessa docstring. Para começar, normalmente, pelo menos no Elisp, é importante que você termine com um ponto. Se eu definir, por exemplo, alguma variável aqui, na lista de, alguma variável, algum nome, na lista de argumentos, eu vou precisar de escrever esses nomes. Isso aqui, os linters, o próprio, a própria verificação, checagem de sintaxe aqui do Emacs, que eu instalei, eu tenho aqui o FlyCheck, vai reclamar se eu não colocar o ponto, se eu não descrever eventuais argumentos, mas a gente pode passar por cima disso tudo, porque a ideia é ir progressivamente, observando esses elementos. De qualquer forma, eu vou teclar Enter aqui, e vou entrar para o, naquilo que a gente chama, na sintaxe, que está aqui embaixo, de corpo da minha função. E aqui eu vou executar, eu vou avaliar, uma outra função, que é a função message. Se a gente quiser saber o que é message, deixa eu fazer aqui, control h, cadê o control h? F, olha ali, message, formato, a string de formato, e os seus argumentos, no caso, a gente vai fazer o uso apenas, da string de formato, o message, você pode entender o funcionamento dele, mais ou menos, como um printf, ok? É mais ou menos mesmo. Mas, enfim, aqui está a sintaxe, eu vou cancelar essa descrição, porque eu já vou escrever a string de formato. Opa, estou na janela errada, isso vai acontecer muito aqui, porque eu estou com um monte de janelas abertas, tá gente? E aí vem um salve simpatia, e eu boto ali a minha exclamação, tá certo? Isso vai fazer o quê? O que o message faz? Olha ali de novo, ali embaixo, a sintaxe me ajudando, né? O que o message faz? Ele vai imprimir uma mensagem, e mensagens são impressas, geralmente, ali embaixo, no mini buffer. Então, vamos experimentar isso. Eu vou avaliar essa função, porque ela ainda não existe, ela só vai existir, a partir do momento, que o interpretador avaliar, essa definição que eu estou fazendo. Então, para avaliar a função que está antes do cursor, eu posso, ou seja lá, a expressão que estiver antes do cursor, eu vou executar aqui uma série de teclas, que é o ctrl x, ctrl e. E agora, veja que aqui no mini buffer, apareceu o nome da função, salve. Ou seja, a definição de uma função, a expressão que define uma função, é avaliada com o nome da função. Isso é muito interessante. importante. Agora, se eu chegar aqui, embaixo, e escrever, por exemplo, uma outra expressão, que vai invocar, que vai avaliar a função, salve. Olha só que ela existe ali. Veja que, sobre ela, eu tenho ali embaixo também, quem? Ó, a sintaxe dessa função. O Imex é ótimo para ensinar a gente, a criar programas para ele mesmo, não é verdade? Em elisp. Então, está aqui, a sintaxe da minha função. E eu não preciso passar argumentos, a lista de argumentos é uma lista vazia. E, portanto, eu posso simplesmente executar aqui, ou avaliar, a expressão que está antes do cursor, com ctrl x, ctrl e. E olha ali embaixo, no mini buffer, o que apareceu, foi salve simpatia. Se eu quiser, uma descrição, da função salve, eu posso fazer ctrl h e f. E ali, aparece já na lista de funções, que podem ser descritas. E olha aqui, a descrição, que eu mesmo escrevi, um simples salve simpatia. O que é também importante, deixa eu mudar de janela. O que também é muito importante, é aquilo que eu falei sobre a docstring, que tem certas convenções. Eu vou fechar a janela. Vamos voltar aqui, porque eu quero mostrar uns detalhes interessantes. Eu não sei se aqui no terminal, eu vou ter todos os avisos, que eu tenho lá no modo gráfico. mas, de qualquer forma, eu vou tentar. Por exemplo, eu quero dizer, ó, já apareceu ali o que eu queria. Veja que eu utilizei, aspas simples, aqui nesse texto da docstring, para envolver essa frase, salve simpatia, né? Diferenciando. Agora, observe que isso causou um aviso aqui no Linter, inclusive uma mensagem aqui, uma minha monitoração do Linter, né? Dizendo que tem alguma coisa errada. E olha o que está dizendo que está errado. Docstring tem o uso incorreto de aspas simples, não escapadas, aqui no seu conteúdo. Então, essas aspas simples, não podem ser usadas assim por padrão. talvez escapando, não sei, porque é o que está dizendo, como eu disse, eu estou aprendendo. Deixa eu ver se eu escapar essas aspas. Olha, isso não resolveu para mim, e deve ter outra forma de fazer, que no momento não me interessa. Agora, uma forma muito interessante de fazer esse tipo de anotação na string, e que é o que eu uso com mais frequência, é aquela anotação de aspas simples, e no formato inglês, aquelas aspas curvinhas, que a gente faz no LaTeX, colocando aqui um acento grave, antes do trecho, e finalizando o trecho com a aspa simples. Eu gosto muito disso, porque dá uma formatação diferente, não confunde com aspas de sintaxe, enfim, daquilo que a gente está escrevendo, então dá um ar mais gráfico para a coisa, e olha lá, que a informação de mensagens de erro, de avisos, sumiu, aquele sublinhado no Defam sumiu. E aí eu tenho aqui embaixo também, nenhum aviso do Linter, do Flycheck. Eu vou avaliar essa definição, de novo, eu estou na janela errada, e Ctrl-X, Ctrl-E, pronto, avaliei novamente, e o que eu vou fazer é o Ctrl-H, F, e agora, eu vou teclar Enter aqui, olha só o que apareceu, no buffer temporário, olha aqui, as aspas, agora estão, deixa eu só mudar, para poder usar o cursor, para mostrar para vocês, olha, as aspas agora, são aquelas aspas curvas, as aspas inglesas, né, então, foi uma solução bem interessante, por se tratar de uma referência gráfica ali, né, de texto, uma referência tipográfica até, né, nada a ver com sintaxes, enfim, isso aqui é apenas um detalhezinho a mais, para observar que até o que a gente escreve na DocString, tem lá os seus efeitos, ok, isso é muito importante da gente observar, às vezes aparece um bug, nas minhas brincadeiras com o Elisp, eu encontrei bugs assim, reclamações do Linter, e no final, o problema era só o jeito de escrever as coisas na DocString, a gente vai brincar muito com a DocString ainda, porque faz parte dessa coisa de escrever programas em Elisp, a gente já se acostumar a documentar o que está fazendo, hoje eu não vou me preocupar muito, fiz essa primeira apresentação, mas, nas próximas, nos nossos próximos encontros, com certeza, eu vou prestar muito mais atenção nesse aspecto, ok, mas, eu não sei se eu executei, se eu avaliei a função salve aqui, se eu não avaliei, vou avaliar agora, Ctrl X, Ctrl E, e aqui embaixo está, salve simpatia. Uma outra coisa muito útil, de se fazer, nesse tipo de código, esse tipo de recurso, é, em vez de usar message, utilizar funções, para escrever, alguma coisa, no buffer, seja nesse buffer, seja um novo buffer, enfim, seja um buffer, com um nome determinado, tudo isso, é possível de ser feito, e, a função, mais, a, a, mais importante, para essa finalidade, é a função, insert, e eu vou trocar, então, agora, o message, por insert, para você ver, o que, vai acontecer, olha só, eu vou ter que avaliar, a função, Ctrl X, Ctrl E, e, aqui embaixo, eu vou avaliar, a invocação, a chamada, da função, é, Ctrl X, Ctrl E, e veja que, no ponto do cursor, inseriu, o texto, que, a minha função, mandou inserir, então, isso daqui, foi muito interessante, também, dá para fazer, muita coisa, com a inserção, de texto, seja no buffer corrente, seja, em qualquer outro buffer, inclusive, dá para a gente, controlar, a posição do cursor, né, quem acompanhou, aqui, a, o meu trabalho, com o meu, é, com a, a, como é que é o nome disso, meu dashboard, por exemplo, sabe que eu tive que escrever textos, um buffer vazio, né, e, foi assim que eu criei, esse dashboard, é, eu tenho aqui, ferramentas, para iniciar, a, buffers, vazios, por exemplo, com, com, um snippet, né, com trechinho, de, por exemplo, código em C, de, de, da hashbang, do bash, enfim, já com algum texto, inserido, de acordo com o tipo de documento, e aí, eu uso, o insert, para essa finalidade, então, o insert, tem bastante utilidade, mas, se a gente observar aqui, né, a gente não vai ficar só nisso, se a gente tiver curiosidade, para saber mais, sobre o insert, que que a gente faz, ctrl, x, f, insert, vou teclar, enter, e tenho aqui, pelo menos, de interesse, a, a, a sintaxe, veja, é, que é uma, insert, e, opcionalmente, ou melhor, tudo que vem depois, argumentos, ou seja, posso ter uma quantidade, indefinida, de argumentos, é o que esse, e rest, aqui, é, diz, o argumento, pelo menos, um é obrigatório, mas, eu não estou limitado, a um argumento, né, eu poderia fazer, várias, vários trechos, salve aqui, aí depois viria, por exemplo, avaliação de uma variável, e aí depois, outra string, dá para fazer isso, perfeitamente, ok, muito bem, deixa eu só mudar de janela, para fechar, essa janela temporária, e, olha aqui, eu vou, executar a função, vou avaliar a função, e, está ali, salve simpatia, ok, fechei aqui, agora, veja que, apareceu, o salve, eu vou executar assim, eu vou avaliar novamente, essa expressão, para ver que, o salve simpatia, apareceu onde estava o cursor, se eu tenho que, ficar perto, da função, ali, para, da expressão, para poder avaliar, ou, ou então, deixa eu limpar aqui, digamos, que eu esteja, aqui, com o cursor, né, está aqui o meu cursor, e eu vou avaliar, o buffer inteiro, eu posso fazer isso também, tenho aqui, a definição, da função, e, a chamada, da função, e, eu posso avaliar, o buffer inteiro, portanto, vai passar, pelas duas expressões, vai chegar aqui, vai avaliar, e, onde estiver o cursor, o resultado, deve ser a impressão, da saída, dessa função, salve, né, e aí, o que eu vou tentar fazer, é isso, né, eu vou executar, agora, é, uma, eu vou executar, na verdade, um atalho, que eu tenho, para avaliar, o buffer inteiro, de novo, a série lá, vai mostrar, como eu fiz isso, mas, eu tenho aqui, eval buffer, então, eu tenho, buff, eval, ó, eval buffer, né, que está, associado, as teclas, alt, space, no caso, do modo de inserção, ou apenas, space, no modo normal, e, a sequência, das letras, e, e, b, e, de eval, b, de buffer, essa, é a minha configuração, no alt, x, a gente pode, executar, com alt, x, eval buffer, beleza, eu só vou cancelar, porque eu vou fazer, espaço, b, ou melhor, espaço, e, b, eval buffer, e, olha aqui, mesmo assim, a impressão, foi feita, ao lado, a expressão, que chama, a função, então, não deu certo, mesmo assim, a gente pode, tentar, algumas outras, possibilidades, deixa eu limpar, isso, e eu vou fazer, uma coisa, um pouquinho, diferente aqui, veja que, aqui na definição, com o defun, o que que eu posso ter, eu posso ter, o nome, a lista de argumentos, doc string, aí vem, essas outras, listas de propriedades, e aqui, interactive, e, eu vou fazer, exatamente, isso aqui, eu vou usar, o interactive, aqui, de novo, é uma expressão, que vai invocar, inter, active, interactive, de novo, se eu quiser ver, descrição, o que que é o interactive, opcionalmente, eu, eu tenho ali, um argumento, eu tenho, modos, a gente vai usar, também, esse interactive, algumas outras coisas, mas, por enquanto, não precisa se preocupar, com isso, basta chamar ali, interactive, né, ctrl hf, para a gente descrever, e ver o que que é, esse interactive, é uma forma especial, também, tá certo, escrita em C, inclusive, está ali, essa informação, e, é o que basta, para a gente, por enquanto, e, eu vou, fechar, esse buffer, porque, o importante é o seguinte, o que que o interactive, faz, o interactive, disponibiliza, a função, que a gente está criando, aqui, no, alt x, então, se eu, ainda não avaliei, essa mudança, então, eu vou avaliar, a função, aqui embaixo, olha, muito bem, avaliei, a função, agora, ela é uma função, interativa, e eu posso usar, através do prefixo, de funções interativas, que é o alt x, então, alt x, salve, olha lá, faz parte, da, da lista de funções, que estão, no, carregadas, no, no, interpretador, e, olha ali, também, nós temos, a descrição, que nós mesmos, escrevemos, tá certo, por isso que é importante, documentar, aquilo que a gente cria, tá certo, e aqui, eu posso teclar, enter, por exemplo, e olha só, o cursor, estava aqui, quando eu, invoquei, né, a função, eu chamei a função, através do alt x, né, e, deixa eu limpar aqui, e isso significa, que agora, eu posso, é, imprimir, salve simpatia, onde o meu cursor estiver, porque agora, basta, teclar, alt x, né, escolher, salve, teclar enter, e é ali, que o texto será escrito, então, essa aqui, é a forma, interativa, da função, com que nós, trabalhamos, desde o início, e aqui, a gente viu, que tem, outras possibilidades, se eu chamo aqui, ainda está valendo, usar no modo, não interativo, né, o acesso, a avaliação, da função, salve, eu ainda, posso, fazer aqui, ctrl x, ctrl e, que eu vou ter o mesmo resultado, mas, aqui, com a opção interativa, eu tenho a liberdade de fazer essa inserção, onde quer que o cursor esteja. Então, vamos continuar o nosso papo, eu quero falar mais alguns detalhes, sobre criação de função, e, eu vou só deletar essas duas, essa linha, vou deletar isso aqui, porque agora a nossa função é interativa, e, veja, voltando um pouquinho aqui, no nome, que eu dei para a função, lembra que eu falei, que nome são símbolos, e símbolos, podem receber qualquer tipo de carácter, então, tem pouquíssimas exceções de caracteres, que não podem ser utilizados nesses símbolos, e, uma coisa que vai acontecer com a gente, é que, como é para o Imex, a gente tem um monte de código em Elisp, de outras pessoas, né, aqueles módulos que a gente, que a gente insere aqui, no ambiente, através das configurações, com aqueles pacotes, que a gente inclui, na configuração do Imex, e aí, cada um deles, vai ter lá, o seu monte de funções, cada uma com o nome, o nome de variável, também é algo importante, e aí, de repente, dá aquele conflito, em programação, a gente resolve conflitos, desse tipo, de nomes, principalmente, com o tal de, namespace, ou espaço de nome, então, eu posso ter, até duas variáveis, ou duas funções, com o mesmo nome, mas em espaços diferentes, aqui, a gente pode, emular, esta possibilidade, de separar, os espaços, convencionando, alguns detalhes, na hora de escrever, o nome das variáveis, e dos, e dos nomes dos símbolos, de uma forma geral, por exemplo, eu posso dizer, que este é o meu, barra, e aqui, barra, não tem um significado especial, é apenas, visualmente, para separar, o namespace, né, aquilo que a gente está, emulando, como sendo, um nome, um espaço de nome, para, essa função, salve, então, eu tenho, o meu, salve, que tem, este conteúdo, esse corpo, de função, e aí, eu vou avaliar, né, e, se eu fizer, alt-x, eu ainda vou ter, a função, salve, mas, eu posso, ver aqui, cadê o meu, o meu, salve, é uma outra coisa, então, o meu, salve, é uma função, diferente, da minha função, salve, e aí, eu posso, criar essa diferença, mudando aqui, aqui, por exemplo, de simpatia, meu camarada, né, vou avaliar, então, vou colocar, aqui embaixo, o cursor, e eu vou, executar, a função, salve, olha lá, salve simpatia, e vou, fazer o, meu, salve, que é, salve, meu camarada, então, isso, é o que a gente, chama de, 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 namespace, mas, não é, de fato, namespace, porque, o que está acontecendo, é que eu posso usar, esses caracteres, nos nomes, eu uso, para funcionar, como se fossem, namespaces, é um hábito, muito comum, na configuração, na criação, de variáveis, e funções, customizadas, no IMAX, é, vocês já me viram, fazendo isso, nas minhas, configurações, do, BIMEX, onde eu, prefixo, todos os nomes, com, BIMEX, é uma coisa, importante a ser observada, justamente, para não ter esse problema, de dois nomes, de funções, exatamente, iguais, dito isso, eu vou, apagar, essas, eu vou apagar, essas, linhas, e, vou deixar, minha função, salve, ali, quietinha, já aproveitando, que eu coloquei, ali, salve, meu, camarada, eu vou fazer um outro tipo de salve, que me interessa muito, que é, saber, ou descobrir, como que eu posso, perguntar alguma coisa, para a pessoa, que vai utilizar a minha função, e, a partir da resposta, dessa pessoa, fazer uma impressão, né, basicamente, envolvendo, receber, um dado digitado, armazenar isso, ou associar isso, a uma variável, ou não, e fazer essa impressão, é, com base no que for digitado, então, aqui, eu posso fazer algo como, fala aí, ou então, qual é a sua graça, né, eu vou criar a função, deixa eu criar, então, aqui, uma nova função, como é que a gente faz, ó, de fun, o nome da função, o nome, será, meu, por exemplo, eu vou chamar de fala aí, fala aí, o quem, né, já que eu estou usando uma lista vazia, como lista de argumentos, então, eu não vou receber argumentos na minha função, o que que eu vou fazer, então, ó, o que que essa função faz, é um simples, um comprimento, da minha parte, beleza, um simples comprimento da minha parte, é a descrição dessa função, beleza, vou torná-la interativa, não, é, vou fazer apenas isso aqui mesmo, vou fazer o message, dessa vez, eu vou formatar, né, vou usar mesmo, uma string de formato, que será, que será com texto, fala aí, com o especificador de string, tá aqui, percentual S, igualzinho ao printf, igualzinho ao printf do best, da linguagem C, do AWK, que nós cansamos de ver aqui no canal, e se você não viu ainda, dá uma maratonada, que você vai adorar, né, e para receber algo que for, diz que seja, que venha a ser digitado pela pessoa utilizadora, eu vou usar algo que também é muito familiar para mim, na forma que eu vou escrever, read, e eu preciso passar o argumento T, como é, porque que eu tenho que passar esse argumento T, como é que a gente descobre, vamos ver se a gente consegue relembrar, ou então descobrir, ou redescobrir, que é o nosso lema aqui no canal, para que que serve esse tal de read, o que que ele é, então, ctrl H, descrição de função, e read, então, o que que o read faz, é uma função nativa, built-in, escrita em C, é utilizada com apenas a, com o nome, e opcionalmente, recebe strings, ou cadeias, né, como argumento, e aí vem uma série, de coisas que a gente vai precisar ler, para entender um pouquinho mais o read, então, espaço www, para mudar para essa janela, então, vamos ler aqui com calma, ler uma expressão lisp, isso é importante, ele não está lendo uma cadeia de caracteres, está lendo uma expressão, como um texto, vindo de um fluxo de dados, um stream, retorna como um objeto lisp, ainda é esotérico demais, para mim, que estou começando agora, mas vamos com calma, vamos ler simplesmente, se o stream for new, se esse argumento correspondendo ao fluxo for new, uma lista new, a gente já sabe que é uma lista vazia, usa o valor da entrada padrão, enfim, o que mais que a gente pode dizer, que o stream, ou o valor da entrada padrão, pode ser um buffer, pode ser um marcador, pode ser uma função, uma chamada de função, e pode ser uma string, e pode ser t, olha lá, o que t significa, t é true? não, t significa que vai ler, uma linha de texto, usando o mini buffer, e vai usar, ou ler, da entrada padrão, no batch mode, que a gente ainda não sabe o que é, está certo? Então, aqui, foi aqui que eu descobri, que se eu quisesse ler uma linha de texto, eu teria que usar o argumento, t, na função read, e eu estou mostrando isso, para que você possa, chegar às próprias conclusões, como eu cheguei às minhas conclusões, simplesmente lendo a documentação, então, a gente já descobriu, que o read é a função, que vai possibilitar, uma leitura de alguma coisa, que a gente digitar, e detalhe, não é só o read, existem read, algumas outras coisas, que são abstrações, usando o read, que vão funcionar, de outras formas, por exemplo, possibilitando a escrita, de um prompt, na hora de perguntar, isso vai ser importante, deixa eu teclar aqui, isso vai ser importante, mais para frente, no outro exemplo, o que nós vamos fazer, mas, está lá, por enquanto, o que eu quero, que essa minha função faça, é imprimir essa mensagem, recebendo, nesse placeholder, a que a string, que vier digitada, lá, no mini buffer, quando eu executar, quando eu chamar, a minha função, então, bacana, vamos avaliar, a definição da função, olha ali embaixo, meu falaê, muito bem, avaliou direitinho, sem mensagens de erro, sem informações do linter, e aqui embaixo, eu não vou chamar, a função falaê, porque, eu esqueci de fazer isso, eu quero que ela seja, uma função, interativa, está certo? Então, vou ter que avaliar de novo, ctrl x, ctrl e, maravilha, o que eu quero chamar, é aqui, no alt x, meu, olha só que interessante, quando você cria um prefixo, para funcionar como namespace, né, porque até facilita a busca depois, no alt x, e vem o falaê, né, muito bem, olha o que mostra para mim, o mini buffer, está dizendo ali para mim, ou no mini buffer, o interpretador, está dizendo, que eu devo digitar, uma expressão, lisp, e eu vou digitar aqui, apenas o meu nome, olha só como eu estou escrevendo, blau, e eu vou teclar, enter, e aí a mensagem foi, falaê, blau, eu poderia fazer o insert também, a gente pode mudar daqui a pouco, para ver como é que ficaria com o insert, mas, o importante é, beleza, funcionou, e repara, eu vou executar novamente, eu vou executar novamente, olha, meu falaê, e repara que eu estou escrevendo, olha, sem aspas, nem nada, então, será que basta isso, eu vou colocar aqui, blau, espaço, araújo, meu nome completo aqui, né, enfim, será que então, isso aqui eu posso digitar, já que eu tenho os caracteres, tem um caractere espaço, e aí, enfim, o que vai acontecer agora, quando eu executar, vamos ver, e está ali, sintaxe inválida do read, tem um lixo, residual, depois da expressão, porque, o que está acontecendo aqui agora, deixa eu executar novamente, olha aqui, eu coloquei, blau, araújo, o que está acontecendo, que eu estou recebendo, duas expressões, nesse momento, e por isso, eu preciso, por exemplo, uma das possibilidades, seria, delimitar aqui, a minha string, com aspas, e isso daqui, é, resultaria no que eu espero, fala aí, blau, araújo, existem outras razões, além dessa, que eu falei, ah, você está recebendo mais de uma expressão, para que isso acontecesse, mas eu não quero complicar, como eu me compliquei, nesse primeiro momento, a ideia, é a gente ganhar uma certa intimidade, com esse processo de leitura, de dados, e escrita de dados, no buffer, no mini buffer, e por aí vai, tá, com o tempo, a gente vai, aumentando a complexidade, dos conceitos, por enquanto, está de ótimo tamanho, agora, e se eu quisesse, em vez de imprimir, essa mensagem, se eu quisesse, inserir, a mensagem, será que isso é possível? Bom, eu vou fazer, aqui, uma cópia, e eu vou colar, e vou, vou fazer, pouquíssimas alterações, então, vale a pena fazer, se copia e cola, e eu vou, mudar o nome, de para, e fala e, ou seja, o fala e, e com inserção, insert fala e, tá, é isso que esse, izinho aqui, né, vai fazer na minha, é, na minha nova função, e a descrição dela, é, um simples comprimento, inserido, na minha parte, para diferenciar do outro, e aqui, em vez de, message, eu vou usar, insert, só que, o insert, não trabalha, com, strings de formato, aí, como a gente já viu, que o insert, pode receber, vários argumentos, olha aqui embaixo, e, rest args, é um ou mais argumentos, é, talvez, eu possa fazer, isso aqui, que eu vou fazer agora, ó, vou colocar, falar e, como primeira, string, aí, vem o rest, como segunda, string, e, como terceira, string, a minha, exclamação, tá certo? Então, eu estou aqui, usando vários argumentos, sendo que um deles, vai depender, da, da digitação, de alguma, de uma expressão, lisp, que foi o que aconteceu, aqui em cima, com esse read t, maravilha, eu vou, é, eu estou aqui, me segurando, para salvar, mas eu estou no scratch buffer, então, não tem que salvar nada, né? Então, eu vou só avaliar, essa nova função, veja que ela agora existe, e eu vou fazer, alt x, e, fala e, e, expressão lisp, eu vou começar, com o blau apenas, e, olha ali, deu fala e, wrong type, share of string, blau, ou seja, ficou meio complicado, de fazer. Tem solução para isso? Tem, mas qual é a ideia, mais interessante, nesta situação? Primeiro, que mesmo que funcionasse, essa concatenação, desses três argumentos, e funciona em outras situações, eu posso mostrar daqui a pouco, o que, o problema é que, é algo que é dinâmico, é interativo, e eu estou aqui, é, simplesmente usando uma concatenação, isso não é legal, tá? O que a gente pode fazer, de muito mais interessante, deixa eu só corrigir aqui, a quantidade de parênteses, não é, porque eu fui removendo, removeu o que não deveria, porque eu vou usar, uma outra função, para isso, veja, message, tem string de formato, mas ela, tem a string, e imprime, agora, o que eu preciso, é de uma função, que também, receba, receba, uma string de formato, e, e, argumentos, e outros argumentos, mas, que não imprima, apenas, avalie, a string resultante, e, e, uma dessas funções, que a gente tem à disposição, é a função, formate, então, o formate, vamos ver aqui, qual é a, a descrição, né, vamos fazer o, ctrl, h, f, né, formate, formata, cadê aqui, formata, uma string, de uma string, de formato, e, argumentos, veja, que aqui, é apenas, para formatar, o retorno, entre aspas, porque, em elisp, e lisp, de modo geral, a gente não tem um retorno, a gente tem uma avaliação, a avaliação, dessa função, resulta, numa string, a avaliação, do message, resulta, na string, mas, também, na, em outra, consequência, que é a impressão, de algo, no mini buffer, então, essa seria, a diferença, fundamental, entre formate, e message, por exemplo, e eu vou, fechar, o nosso, buffer temporário, beleza, e vamos, continuar, a fazer, o nosso formate, aqui, que vai receber, uma string, de formato, igualzinha, aquela, lá de cima, olha lá, a string, de formato, vai ser, fala e, percentual, s, e, aqui, no lugar, onde será, o argumento, que será passado, para o, fala e, cadê, aqui, será, faltou exclamação, aqui, será, que agora, eu posso usar, a, o read, t, será, que agora, eu posso usar, aqui, ó, então, o read t, dentro da, função do formate, como um dos argumentos, e, aqui dentro do insert, que está dentro do defom, ora, se funcionou com o message, tudo me diz que, está tudo bem, eu usar, desta forma, o read, dentro do formate, né, como, para obter, esse argumento, então, vamos avaliar, a função, vamos executar, o, fala e, expressão, lisp, é, blau, teclei enter, fala e, blau, é, eu vou repetir, deixando o cursor, em outro lugar, para a gente ver direitinho, como aconteceu, e, vou fazer agora, blau, e tecla enter, agora, se eu fizer, deixa eu, primeiro, deixa eu mudar de linha, se eu fizer aqui, de novo, fala e, é, e escrever, blau, araújo, eu terei, o mesmo problema, de antes, tudo bem, isso era previsto, agora, eu posso fazer, fala e, de novo, entre aspas, blau, araújo, teclei enter, e aí, funcionou direitinho, olha que interessante, funcionou tranquilamente, dessa forma, eu consigo formatar, então, é mais legal, trabalhar, primeiro, que, naturalmente, seria legal, trabalhar, dessa forma, com uma string de formato, aquela primeira forma, funciona, em algumas situações, mas, não é muito legal, de usar, de um modo geral, a string de formato, é, o grande barato, na, na, da hora da gente fazer, criar strings, a gente montar strings, se a gente puder fazer, com string de formato, em qualquer linguagem, eu, é a minha preferência, então, é, isso aqui, cobre, mais ou menos, o começo da coisa, porque, isso já me dá, bastante, ideia, sobre, o que eu posso fazer, para brincar, inicialmente, para explorar, a linguagem, mas, eu vou, um pouquinho, além, nessa história, enfim, eu vou alterar, esse, e fala, e, para que ele funcione, de um modo, mais legal, ainda, que é, em vez de pedir, uma, uma expressão, isso, eu quero que ele peça, uma string, então, o que eu preciso, é, de fazer, um prompt, e eu posso criar, esses prompts, com, essa função, aqui, que eu vou, aliás, eu estou no lugar errado, né, para variar, eu vou, executar aqui, ó, vou chamar, na verdade, né, read, from, é, mini buffer, está aqui, ó, essa opção, certo, read from mini buffer, o que que eu vou passar, aqui, como argumento, desse read from mini buffer, mini buffer, é, o texto do prompt, que eu posso colocar aqui, qual é, a sua graça, e ver o que que vai acontecer aqui, tá, basicamente, é isso que eu preciso, é, passar para a função, read from mini buffer, também, foi aqui, foi uma daquelas funções, que eu fui descobrindo, fuçando, enfim, na documentação, vou avaliar aqui, e olha ali embaixo, o que apareceu, ó, qual é a sua graça, se eu digitar aqui, Maria, tinha um carneirinho, veja que, é, o texto todo, é, o valor recebido, ou valor avaliado, na função, tá, então, isso, essa expressão, foi avaliada, conforme aquilo que eu digitei, Maria tinha um carneirinho, eu não escrevi, Maria tinha um carneirinho, entre aspas, o texto está aparecendo, entre aspas, ali no mini buffer, porque é assim, que o interpretador, é, representa, strings, e isso significa, que tudo que eu digitar agora, né, quando eu, chamo a função, read from mini buffer, é uma string, tá, não é mais, uma expressão, lisp, tá certo, é, e eu posso usar isso, na minha função, só que tem um detalhe, é, deixou, deixa eu ver se a gente pode fazer isso aqui, diretamente, eu não tentei, né, mas diretamente aqui no formate, onde eu usei o read, né, então, em vez de read, vou colocar read, from mini buffer, ok, e eu vou passar, aqui um, qual é a sua graça, interrogação, espaço, é, ficou meio comprido, mas não tem problema, ainda para fins didáticos, está ótimo de enxergar, às vezes a gente vai precisar fazer indentações, de uma forma, não muito convencional, mas é só para, priorizar um pouco, a visibilidade, tá certo, e aqui está tudo certo, eu vou avaliar a função, e agora eu vou executar novamente, né, claro que eu vou colocar o cursor aqui embaixo, e, meu, e fala, e, qual é a sua graça, me perguntou, e agora eu vou colocar aqui, blau araújo, sem aspas, sem nada, apenas uma cadeia de caracteres, e olha que maravilha, funcionou perfeitamente, está certo, bom, eu acho que está de excelente tamanho, para o papo de hoje, então, se ninguém tem pergunta, eu quero agradecer a todas e todos, pela presença, e, e aí pessoal, tudo tranquilo, aqui é o Blau, e eu quero lembrar a você, que todo o meu trabalho, só é possível, graças ao seu apoio, sempre leia na descrição dos vídeos, quais são as formas disponíveis, para apoiar o meu trabalho, e também não se esqueça, de deixar o seu like, de compartilhar os nossos vídeos, e de deixar o seu comentário, ah, e agora, a gente também tem a opção, de você, se quiser e puder, se tornar membro do canal, e também é muito importante, que você saiba, que nós sempre temos aqui, algum curso, que é produzido, para financiar o trabalho no canal, no momento, eu estou trabalhando, no curso, Shell Script Descomplicado, o link também, está na descrição do vídeo, e vale a sua visita, ok? . 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 Obrigado.